Konnichiwa minasan, Aileen desu. Eu sou a Aileen, professora aqui na Pera Pera, curso online de japonês. Nessa aula aqui, eu tô continuando a primeira aula dessa série de Ketsueki Gata Seikaku, que é essas personalidades do tipo sanguíneo, de acordo com o tipo sanguíneo. Na primeira aula, eu falei um pouco dessa teoria, a base teórica dessa pseudociência, assim como o horóscopo não é considerado uma ciência, né? Então, são mais curiosidades. E é muito forte lá no Japão, essas personalidades do tipo sanguíneo. E aí, primeira aula, eu falei sobre o tipo A. Então, agora, nessa aula, eu vou falar do tipo B, tá? Aí, na aula que vem, eu vou falar sobre o tipo O, ou o tipo 0, né? Que é a chamada. E depois, a B, beleza? Então, se você é tipo B, já deixa aqui escrito, eu sou o tipo B, vamos ver como é que é, se você se identifica. Tipo B, ele é o tipo oposto ao tipo A. Então, tudo que a gente falou no tipo A, é claro, não tudo, né? Mas é como se fosse o oposto, tá? Tanto que na biologia, quando você vai estudar o tipo sanguíneo, né? Cada sangue, né? Tipo de sangue, tem um antígeno, que cria o anticorpo, né? O B, ele tem o anti-A. E o A tem o anti-B. Então, é meio que assim, um é oposto do outro, né? Tanto que o B não pode receber sangue do A e vice-versa, né? Então, tem essas restrições. Já o AB, ele consegue receber de qualquer um, né? Mas só pode do A para AB. Então, tem essas coisas, né? De serem opostos. Mas, vamos entrar nas características mais a fundo. Começando aqui, temos o tipo A, o tipo B, ele não gosta de ser incomodado. Até aí, acho que todo mundo. E detestam estar presos a rotinas e agendas. Ou seja, rotina não é com ele, né? A pessoa não consegue ter uma rotina, na verdade. Chega a ser enfadonho, né? Então, aqui, a pessoa se sente presa, né? Ah, eu tô preso! E tá quebrando a corrente, né? Literalmente. E é que, enquanto que o A tá lá, assim, hum, temos essa forma aqui. Ah, eu vou me encaixar nela. Não tem problemas de se encaixar as normas, as regras que já foram criadas. É pacífico, né? Já o B, não. Ele é transgressor. Quer quadrado? Não! Eu posso fazer triângulo se eu quiser. Enfiar esse... Ou não, né? Então, ele não consegue viver sob regras. É transgressor. Eu sou muito assim. Minha psicóloga falava que eu não sei seguir regras. Mas nas minhas coisas particulares, né? Enfim. É... É porque eu sou B, esqueci de falar, né? Eu sou tipo B. É muito eu isso aqui. O que mais? Ele se joga nas coisas que os interessam. Então, é daquele tipo que bitola, sabe? Gosta de alguma coisa... Bitola e fica naquele... Não importa. Larga tudo que tava fazendo pra fazer aquilo. Pra começar a fazer aquilo. Ele faz o que ele quiser. O que dá na telha, né? Ele é desse tipo. Que se joga e... E fica bitolado naquilo, né? Enquanto que o A tá lá... É... O que não tem problema nenhum. Que é ótimo, na verdade. Ser desse tipo. Porque sofre muito menos. Depende, né? Do que for. Mas... Consegue ter um pouco mais de tranquilidade em fazer as coisas. Não é tão afobado e... E de repente vem algum revés. Não sabe como lidar, né? Tipo... É assim. É... O tipo A tá meio que preparado pra tudo. Ou pelo menos prepara tudo pra não ter problemas. Tipo B não. Ele começa antes de pensar. E é exatamente... É... Próximo aqui, né? Eles são impulsivos e inconstantes. Então antes de pensar ele faz. Ele age antes de pensar. O corpo vai antes, né? Então por exemplo. Aqui o A tava lá batendo pra ver se era seguro pra atravessar a ponte. Pra começar uma tarefa. Começar um relacionamento. Enquanto que o B vai lá e se joga, né? Tipo... Ah, tá demorando demais. Vai... Vai caminho das pedras, literalmente, né? Ele sobe aqui, né? Sobe não. Ele desce aqui pro lago. Vai atravessar pelo lago. Claro. Ele se molha. E não dá certo. Mas ele dá risada no fim. Na historinha aqui. E eles são, além de impulsivos, né? São inconstantes. Aqui, ó. No mercado. Fazendo compra. Tá com dinheiro? Gasta. Ah, eu tenho dinheiro. Tudo tá certo. Então eu vou lá e compro o que eu quero. Compro um monte de carne, um monte de vinho. Sem noção, né? Então é impossível. É perigoso. Com dinheiro ainda. Então isso é inconstante, né? Não dá pra saber o que esperar dessa pessoa. Daqui algum tempo, sei lá, amanhã. Não tem planejamento. Enquanto que você consegue ter uma previsibilidade do tipo A, né? Que é planejado. Ele sabe o que vai fazer mais pra frente. Ele consegue te dizer as coisas, né? O que tá planejado. O que esperar dele. Enquanto que o B, não. Então deixa todo mundo aflito. Continuando, a historinha da cigarra e da formiga. A formiga, trabalhadora, pensando no futuro. No inverno, que não vai ter tanta comida. Vai ser escassa. Então a vida passa num segundo. Tá lá fazendo as coisas. Enquanto que o B tá lá. Lá, 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 lá. Se divertindo, né? Chega o inverno. Não tem comida. Vai pedir comida pro A. Então é o contrário. Eles podem ser otimistas demais em relação ao futuro. Né? Não, tá tudo bem. Relaxa. Vou fazer as coisas no meu ritmo. Vai dar tudo certo. Se não deu certo, porque ainda não chegou no fim. Aquelas ideias, né? E o A fica louco, pensando. Que absurdo. Então é exatamente isso. Exatamente isso. Eu como até as palavras. Eles têm seu próprio tempo. É o maipesa. Isso aqui é uma palavra muito japonesa. Usa termos do inglês, mas não existe esse termo em inglês. Assim, pra falar que alguém é maipesa. Faço tudo no meu ritmo, no meu passo. Maipesa. Então se a pessoa é muito assim, não se preocupa muito em apressar ou pensar que o outro tá precisando, vai no seu ritmo. Ou não se preocupa tanto em seguir o que é esperado, o que os outros esperam de você. Não se preocupa muito com isso. Essas pessoas fazem assim, ah, eu faço quando der na telha. Não sente essa necessidade porque, ah, todo mundo falou que, sei lá, tem que estudar inglês pra arranjar emprego pro futuro, sei lá. Aí a pessoa, o B, falou, ah, tá. Não sente aquela necessidade de fazer porque falaram que tem que fazer. O A já fica, ah, preocupado, não. Então eu vou estudar e planejo daqui tantos anos eu vou estar. Então essas coisas. O B não faz quando der na telha. Então eles são livres e despreocupados. Então tem essa noção de liberdade. O que é ser livre, né? É muito interessante falar sobre liberdade quando falam do tipo B. Porque, assim, é essa liberdade de se despreocupar. Não é livre de ser independente do outro. Não tem nada a ver. Assim, é você com você mesmo. Tem a sua liberdade. Tanto que a palavra liberdade em japonês, ela é a junção de racionalidade e a própria, a própria racionalidade, né? De, de próprio e you, que é algo racional, lógico, né? Que usa a razão. Então quando você tem a sua própria razão, a sua própria racionalidade, o seu modo de pensar, você é livre, né? Você se liberta. Por isso que eu falo que a educação liberta, né? Senão você fica preso sempre ao que os outros dizem, né? Por isso que o tipo B é muito, assim, é uma IPs. Eu faço no meu ritmo porque ninguém tá me exigindo. Pode até estar, mas eu não sinto isso. Não tão forte. Claro que sente. Eu, nesse ponto, sou bem diferente disso aí. Em alguns, alguns, alguns sentidos, assim. Mas são livres, de uma forma geral, são livres e despreocupados, de acordo com essa teoria, né? E por causa disso, eles chegam a ser irresponsáveis, egoístas e insensíveis. Então é muito, assim, é, por exemplo, pais, né? Que chegam a ser irresponsáveis porque tem o seu próprio tempo, não tá muito preocupado que o outro precisa de você, sabe? É aquele negócio, se você vira pai, vira mãe, o seu tempo não é mais só o seu tempo. O seu tempo também é do filho, né? Ou quando você namora, sei lá, casamento, essas coisas, né? Então tem certas coisas que não dá mais pra ser só você, você mesmo, né? Então, nesse ponto, aí chega a ser responsável. Irresponsável? Egoísta, né? Porque só pensa no seu tempo ou as coisas que eu gosto de fazer. É que, por exemplo, a pitola é alguma coisa, esquece os outros, né? E chega a ser insensível, né? Não propositalmente, mas acaba nessa impressão de insensível. Mushinke. Mushinke seria esse não ter o shinke, que é esse nervo, ter esse, se preocupar com o outro. Uma certa, que dá no corpo, assim, de, poxa, é uma preocupação que eu tenho que ter. Não tem. Mushinke. O A é muito shinke. Tem esse shinke. Esse aqui, eles podem carecer de noção romântica, né? Não é muito romântico e nem, sabe, agradar o outro da maneira que se espera, né? Mas são bastante afetivos com as pessoas, né? Com os outros. Eles têm bastante emoção, só que da maneira deles, né? E isso aqui, acho que é a coisa mais interessante e que mais me define, assim, que tem muito a ver comigo. Amor pra esse tipo de sangue, personalidade, é dar e receber liberdade. Olha que interessante. Então, não é um relacionamento, né? Ou, no caso de amor romântico, não é prender. É você confiar, é se sentir livre com a outra pessoa. Não se sentir presa pra... Ah, medo do que vai pensar de mim. Não. E a ponto de isso ser o amor. Então, a liberdade é que traz esse sentimento de paz, né? Entre as pessoas e vira um amor, não sei. Não é a liberdade de não ser monogâmica, não é isso. Enfim. Mas aqui, não, desenho o B, né? Com o gatinho. E brincando com o A e o A, assim, Ah, para com isso! Crianção, né? O B sempre é retratado como um retardado. E aqui, ele é, assim, não tem medo de se expressar e não ficam restritos a formalidades. Isso é muito interessante. Não combina tanto comigo. Mas, assim, ele não tem medo de falar Não, não, não é o que eu acho. Então, eu vou ser contra, né? Eles não têm medo porque é o que eles são. Eles são muito impulsivos. Nesse caso, eu sou bem diferente. Eu sou muito formal, até. Mas eu sou meio sem noção, às vezes, né? Então, enfim, o corpo age, a boca age antes de pensar. E esse aqui, eles são livre pensantes. Criativos. E a cabeça não para, né? Cheio de ideias e muito curiosas. Isso aqui parece TDAH, né? É, eu também tenho TDAH. Então, se eu não fizesse tratamento, eu ia ser muito pior que isso. Enfim, mas é isso aí. De ser livre pensante, a cabeça não para, né? Aquele negócio de... Aqueles fatores, cinco fatores de personalidade, né? Estar aberto a experiências, né? Então, são livres pensantes, assim... Eu não fico fechado ao que eu já sei, né? Sempre está aberto a coisas novas. E isso também influencia em criatividade. Nada é só o que é. Eu vejo uma garrafa de água e falo aqui. Tá, não é só uma garrafa de água. Eu posso imaginar um monte de outras coisas a partir disso, né? Ah, pensa em água ou, sei lá, as bactérias. Mas viajar nas ideias, sabe? Não é só o que ela representa. Tem essas coisas, né? Então, souzo teki é criativo, né? Souzo é criatividade. Então, se a pessoa é criativa, souzo teki. São empáticos, né? Então, conseguem se colocar no lugar do outro, sentir a dor do outro. Emotivos, né? Namida moroi. Tipo manteiga derretida, né? Namida é lágrima, né? Então, são muito emotivas. Mente aberta diante de relacionamentos e pessoas. Então, é aquela pessoa que não julga pelo que a pessoa é, né? No meu conceito, o que a pessoa é. Não precisa julgar, porque a pessoa, ela mesma quer liberdade. Então, não tem por que julgar a outra se eu quero liberdade. Então, eu não quero que julguem também. Então, eu não vou julgar o outro. E isso é meio que, acaba sendo meio natural. Quando você é mais mente aberta, claro. E claro que isso também envolve experiência, né? Você também estudar, pensar sobre essas coisas. Então, é muito isso, né? De ter uma... Sempre estar aberto a novas experiências. O tipo B é bem isso aí. E aí, continuando, tem... A partir de ser distraídos, não são muito influenciados pelos seus arredores e tem a tendência de ignorá-los. Então, tá lá, né? No hiperfoco, assistindo a televisão. Ha, ha, ha. Com o gatinho no colo sempre. O vaso quebrando. O tapete rasgando, né? Tá pegando fogo aqui fora. Ah, é um cometa. E ele lá, ha, ha, ha. O mundo, né? Não tá aqui. O meu mundo é aqui. O resto, né? Então, é muito distraído. Às vezes, não percebe as coisas que estão acontecendo em volta. E é engraçado que é sempre retratado com um gatinho. Não sei se os gatos são hipnotizantes, mas, realmente. Eu amo gatos. Eu tenho vários. Minha vida é gato. E aí, fica lá, né? Entretido. Hum, o que será que você tá pensando? É pouco disciplinado. Muitas coisas ruins, né? Esquecido e sempre atrasado. Isso é minha vida sempre. Então, pouco disciplinado. Não consegue fazer detalhar. Exatamente isso. A dificuldade de fazer planos detalhados. Eu não consigo planejar alguma coisa ou uma atividade que eu queira fazer. Igual o tipo A, né? O tipo A, que é o disciplinado, metódico. Planejar tudo pra não ter surpresas desagradáveis lá pra frente. Então, toma conta de tudo pra, né? Se manter no controle da situação. O B, não. Ele começa antes de planejar. Período de planejamento zero. É só falar, beleza, vou fazer. Começa. Aí, o tempo pra arrumar toda a cagada é muito maior. Então, é pouco disciplinado. Não tem essa disciplina. E nem de manter. Se manter fazendo alguma coisa, né? Ele larga rápido, né? Porque, ah, desempolgou. Vai buscar outra coisa. É esquecido. Minha vida inteira. E sempre atrasado. Não consegue chegar na hora. Subestima demais o tempo. Subestima. Acha que vou ficar pronta em 10 minutos. Leva uma hora. Ou, ah, não. Chego lá em 15 minutos. Esquece que tem o caminho pra sair de casa, né? E tal. Isso aí já vai mais 10. Enfim, sempre chega atrasado. Não sabe calcular, planejar. Enfim. E é exatamente o que essa imagem representa. Que é o tipo, é o primeiro que chega. Sempre tá reclamando da hora, né? Ah, eu cheguei aqui na hora. Que você está mais de uma hora. O B também chega, normalmente. Vou explicar depois sobre ele. O O. Depende um pouquinho. E o B nem saiu de casa. Não tá nem preocupado. Não tá nem lembrando que ele tinha o compromisso, né? Tá lá em casa ainda. O gatinho não come. Essas são as características. E aqui eu trouxe alguns exemplos, né? De personagens de anime. Que são o tipo B. Como eu falei na outra aula. Os japoneses, né? Eles consideram muito o tipo sanguíneo, né? Pra criar um personagem. Porque isso vai meio que já encaminhando pra uma personalidade completa do personagem, né? Então ajuda bastante a criar. E a gente vai perceber que a maioria dos que aparecem aqui do tipo B são os protagonistas. Os que se lançam a fazer as coisas sem pensar muito, sem titubear. E geralmente são os que fazem as maiores cagadas. Então, Gon, né? Ele é todo... Ah, vamos lá. Quero encontrar meu pai. E não importa como, vou lá. Eu dou um jeito. E o Kira é o contrário, né? O do tipo A. É o que vai segurando ele. Vai aparando as pontas. Pra ver... Pra deixar ele seguir o caminho dele. Então meio que sempre tem esse suporte A e B. Ou às vezes AB. É o outro personagem que não é o protagonista, mas que ajuda o protagonista. É A ou AB. Então temos o Gon, um rissoca também. O Luffy. O Luffy é o típico de... Impulsivo. Toma as decisões antes de pensar direito. É só... Beleza, vou fazer. Faz. Deixa um rastro de destruição, de tudo errado. Mas ninguém deixa de gostar dele, porque ele sente a dor do outro, né? Ele é muito empático. Tem uma criatividade maluca, né? Além de ser muito forte, né? Isso aí... Independe do tipo sanguíneo. A Vivi também. Naruto. Também, né? Muito parecido. Impulsivo. A Isawa-sensei. Tsuyu. Eren, né? Meliodas. Eu não assisti, mas dizem que ele é bem parecido. E o Seiya também, né? Era o... Também era o protagonista do Cavaleiro Zodíaco. Do Zodíaco. Né? Também o que mais levava porrada lá, né? Bom, esses foram os personagens e as características do tipo B. De acordo com a teoria do Ketsueki Gata Seikaka. Tá? Se você é tipo B e se identificou com todas as características, ou algumas, ou só uma, ou nenhuma, Escreva aqui pra eu saber, quero entender se realmente funciona isso. Pelo menos comigo, sei lá, 90% é muito parecido. O tipo B. Claro que assim, existem outros fatores. Por exemplo, eu tenho TDAH. Então, intensifica ainda mais essas características do B. Eu conheço gente que não é B e tem TDAH. Tipo O e tem TDAH. Então, acaba ficando bem diferente. Ou tipo A que tem TDAH. Então, fica... Nossa, é muito diferente. Gente, é muito interessante, né? Vai mudando as características, né? A personalidade. De acordo com outros fatores, claro. Ok? Então, arigatouro da manitita. Espero que tenham gostado. Deixem o like. Se inscrevam no canal, se ainda não são inscritos. E no próximo vídeo eu vou falar do tipo O. Ok? Bye, bye! E no próximo vídeo. Tchau! E no próximo vídeo. Obrigado.